Agora uma história belíssima sobre a UEFA Champions League. Esses torneios aqui internacionais proporcionam momentos muito legais, histórias muito legais. Como por exemplo essa do KL Krakisvist das Ilhas Faroé. Protagonizou ontem uma daquelas belas histórias do futebol. Eliminou no território inimigo tradicional Ferenkvaros da Hungria em uma das fases preliminares da Champions. Comparados aos húngaros, possuem um elenco de cerca de 50 milhões de euros mais valioso que o rival faroense. Os húngaros tem aí 50 vezes mais do que o time de faroé. A equipe das Ilhas Faroé que é dominante em seu território e já foi campeão nacional mais de 20 vezes. Fica localizada na pequena cidade de Krakisvist, mais conhecida por suas incríveis paisagens do que pelo futebol. Mas de fato, olha essas paisagens aí cara, meu Deus que lindo. As fotos do local são estonteantes. Realmente, como eu falei, vou até sair do vídeo aí pra vocês aí, pega essa beleza.